Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso canal Cogbao e Transmente com Francis Nunes e agora nós vamos responder uma pergunta do Paulo HM, que deixou uma pergunta no nosso vídeo Como ter autocontrole? Autocontrole você tem mesmo? Nós colocamos um vídeo desse, colocamos em 16 de julho de 2018 e o Paulo deixou lá um comentário pedindo para a gente falar um pouco mais sobre o que é autocontrole conforme os dicionários dizem, autocontrole é a capacidade de controlar-se a si mesmo é a capacidade de ter autodomínio, é a capacidade de ter comedimento, de ter equilíbrio então quando nós conseguimos controlar a nós mesmos, controlar as nossas emoções pessoa que não tem autocontrole, às vezes ela se assusta com a demanda de trabalho e muitas vezes por conta de não conseguir ter o autocontrole em relação ao tempo mesmo, a organização de tempo, organização de agenda saber diferenciar o que é mais importante do que é menos importante e aí toda vez que chega uma demanda a mais, uma oportunidade a mais de trabalho a pessoa que não tem autocontrole, ela se perde, ela fica preocupada ela fica estressada e ela fica muito ansiosa autocontrole também se aplica ao controle nas questões de compra, de gasto, na questão financeira as pessoas que não tem autocontrole, geralmente elas gastam mais do que recebem porque elas vão pelo impulso, elas não conseguem se controlar e acabam gastando mais gastando além do que devia por conta dessa falta de autocontrole autocontrole em tudo que se relaciona a isso tem pessoas que não tem autocontrole no trânsito e saem brigando e discutindo com um monte de gente ocasionando acidentes e tudo tem pessoas que não tem autocontrole quando recebem um feedback quando o feedback vem, ela fica nervosa, ela fica irritada ela briga com as pessoas quando recebe o feedback então autocontrole é isso, é a capacidade de ter o controle de não sair da linha, de não perder a cabeça e de agir sempre raciocinando com a razão mesmo no seu 100% das faculdades mentais beleza? espero que esse vídeo tenha respondido a pergunta pra você, Paulo se você também tem uma dúvida, uma sugestão de vídeo deixa aqui nos comentários, comente esse vídeo também se não fez ainda inscrição no nosso canal faça sua inscrição no nosso canal e fique por dentro dos próximos vídeos dos cursos que a gente está estudando colocar online gratuito pra todos vocês como o de língua portuguesa que a gente está formatando pra ver se solta aí dependendo aí das nossas interações dê um joinha aqui pra nós curta esse canal aqui, vai ajudar bastante e compartilhe o vídeo com seus amigos e com as pessoas que você gosta pra que elas sintam o desejo de trabalhar essa questão do autocontrole beleza? foco na ação, fé no resultado nos vemos por aí e lembre-se você é responsável por seu sucesso tchau